A Secretaria de Direitos Humanos instalou hoje o Comitê de Diversidade Religiosa. O objetivo é facilitar o diálogo entre representantes de diferentes religiões e entre pessoas que não têm religião. A ideia é que todos os segmentos religiosos do país possam conviver em harmonia na promoção da paz. O Caldeirão é palco para todas as crenças, credos, cores, ritmos. Isso aqui é uma mistura de religiões, uma mistura de ideais. Isso aqui é uma mistura de religiões. Isso aqui é uma mistura de religiões. Na minha casa é assim. Eu sou judeu, minha mulher é católica, minha sogra é evangélica. Então eu misturava já em casa. Acho que o legal é você realmente refletir o que o Brasil é. Tem espaço para todo mundo. Esse programa está bem louco. Um apresentador judeu, música evangélica, cheio de gente. Ou seja, a católica, a gente topa, tem muçulmano, tem de tudo nesse programa. Então como poderia deixar de faltar na nossa torre de Babel aqui das religiões? Na nossa torre de Babel aqui das religiões? Na nossa torre de Babel aqui das religiões? Tem espaço para todo mundo. Na nossa torre de Babel aqui das religiões? A nossa oferenda é Iemanjá que eu gosto tanto. A nossa oferenda é Iemanjá que eu gosto tanto. Para trazer boas energias, boas vibrações em 2012, aqui na Praia das Dunas, no Ceará. Que praia bonita, né? Eu vou levar minha referenda e vou levar uma flor também. A todos, um feliz ano novo e tudo de bom. Segura aí, Zé. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. E por uma pureza da resposta da criança, é a vida, é bonita e é bonita. E por favor, eu dou poca foi essaível. E por favor eu gosto tanto. Mas a luz dessa coisa, eu vou citrus. E por favor, eu주는 o tipo de amor e tudo de bom. Obrigado.